A questão é essa, que nesse contato que eu aceitei recentemente aí, que eu já tô bem pensativo, até quando a gente vai aguentar? Eu sou o quinto síndico em um ano, o quinto síndico em um ano com o mesmo conselho, quem tá errado? O síndico ou o modelo que os caras implantaram? Então é isso que a gente precisa avaliar, até onde a gente tá disposto a ir.